Eu quis saber da minha estrela Vou levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Vou levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Vou levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Vou levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Doide adieu a fantasia vai entrar na dança Com a fantasia vai entrar na dança Primeiro dia você manda uma dança Duide adieu a fantasia vai entrar na dança Não tem nada energia éattformja Sou verde e colorei Sonho encantado, onde está você? De saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Quando a madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Unidunidunitê Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E o sol é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê?